Olá, tudo bem? Bom, se você está assistindo esse vídeo é porque você já finalizou a primeira temporada da Jornada do Treino. Nesses três episódios que nós tivemos juntos, você pode aprender uma série de coisas. O que é uma ação? Por que comprar uma ação? Onde comprar uma ação? Só que a gente tem que entender que essa é uma longa jornada e que ainda serão necessários novos conhecimentos para que você continue a sua evolução. Nessa segunda parte, nessa segunda temporada da Jornada do Treino, você terá um novo instrutor, que será o Fabrício. E eu venho aqui para te apresentá-lo. Fabrício, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Sônia? Tudo certo. Então, eu sou o Fabrício. Hoje eu atuo como gestor de educação aqui da LS. E eu vou ser o seu próximo instrutor na segunda temporada da Jornada do Treino, explorando o mercado. Você certamente deve estar angustiado, talvez até, para entender quais serão os novos conteúdos que serão apresentados. Então, Fabrício, tu pode explicar para ele exatamente o que vai ser feito? Claro. Então, nós vamos ver, principalmente, como o mercado se movimenta. A gente vai entrar em candles, formação de candles, formação de tendências, o que são elas, o que são indicadores e como a gente pode extrair essas informações do mercado para tomar decisões de compra e venda. São assuntos extremamente importantes e que tu vai levar para o resto da tua vida como trailer. Só que o que ele precisa fazer para poder acessar esses conteúdos? Muito simples. Tu, estando na primeira temporada aqui, automaticamente já está inscrito na segunda temporada gratuita e nós vamos te avisar quando ela for lançada. Então, fica tranquilo. Legal. Espero que você tenha entendido bem e tenha gostado da primeira temporada e esteja ansioso para assistir os próximos passos. Te vejo logo.